Galera, o Fortnite é cheio de surpresinha, né? Você tá lá num belo dia jogando, acompanhando as notícias aí do nada, pá! Capítulo 1 de volta, na sua cara! É isso mesmo, é capítulo 1! Não tô falando do capítulo 2, remix, não! A Epic vai voltar com o capítulo 1, agora em dezembro! E é definitivo, é pra sempre! A gente sempre vai ter o capítulo 1! Qual temporada, DS? Todas! Todas as temporadas? Que notícia é essa? Nós vamos entender hoje? Que loucura, cara! Assim que você deixar aquele like, não esquecer de utilizar o código UNIVERSODES Salva demais, ajuda demais e mantém esse canal ativo! Vamos lá, meus amigos! Vocês se lembram o que aconteceu no ano passado? No ano passado, nós fomos surpreendidos com o Fortnite OG e o retorno do capítulo 1! Um retorno parcial do capítulo 1! Ele trouxe ali alguns momentos do capítulo 1, mas não todos! O mapa se manteve ali mais ou menos no estado das temporadas 5, 6 e 7! A gente não teve o Vulcão, a gente não teve Torres Neo! De qualquer forma, o Fortnite OG foi um dos maiores sucessos da Epic até hoje! Na época, chegou a bater mais de 6 milhões de players simultâneos e nós tivemos o fechamento do capítulo 4 com o evento Big Bang divulgando novos modos de jogo! E é sobre isso, meus amigos! É sobre isso! A Epic fez o Fortnite OG, trouxe uma galera de volta, foi aquele sucesso absurdo! E aí já veio com o capítulo 5 cheio de novidade na gameplay e diversos modos de jogo, né? Festival, modo LEGO, Rocket Racing... A verdade é que a Epic conseguiu reter boa parte dessas pessoas, era de se esperar que, lógico, nem todo mundo continuaria jogando após o Fortnite OG acabar, que algumas pessoas só estavam lá pela nostalgia! Mas o capítulo 5 teve bons resultados, ele começou com resultados melhores do que o capítulo 4! E os demais modos de jogos estão todos aí ativos, alguns tendo resultados melhores do que outros, mas boa parte deles já criou uma boa fanbase! Eu diria que o modo LEGO e o festival, talvez principalmente o festival, são modos que têm conseguido se manter ali! E aí, aparentemente, a Epic está fazendo a mesma coisa de novo, porque nesse ano é a vez do Fortnite Remix, uma nova versão do capítulo 2! Um momento também nostálgico, um momento também pra atrair players antigos, e assim como ano passado, ao que parece, a Epic também quer usar esse momento pra divulgar algo! E cara, eu não estou falando dos cantores que estão presentes nessa temporada, tá? Eu já falei disso em outros vídeos! Eu estou falando sobre novos modos de jogo, mais novos modos! Ao longo dessa temporada vazou que, muito em breve, a Epic lançaria mais novos modos! E um deles, meus amigos, pasmem, é literalmente o capítulo 1! Um modo definitivo do capítulo 1! Olha só a notícia surpreendente! O Fortnite OG, capítulo 1, retornará em dezembro! Cara, ninguém estava esperando por isso! Nem os maiores teóricos das galáxias previram isso daqui! Todas as temporadas do capítulo 1 retornarão! Será um modo permanente! Novas temporadas retornarão mensalmente! Então nós teremos ali as 10 temporadas, e a cada mês vira temporada! Nós vamos ter o estilo Battle Royale e trocação! Os saques serão inteiramente OG, né? Nada de poderzinho da Marvel, nada de sabre de luz, nada de armas novas também, são as armas clássicas! Provavelmente deve ser anunciado durante o The Game Awards! Cara, muito legal! Várias pessoas já tinham sugerido isso no passado! Na verdade, existem sugestões como essa desde o capítulo 2! Essas discussões de o mapa antigo é melhor, o mapa antigo vai voltar, existem desde o capítulo 2! Acho que desde o primeiro dia do capítulo 2! E desde essa época, algumas pessoas se questionavam, por que não manter os dois mapas, né? O mapa do capítulo 1 e do capítulo 2! Pra quem gosta do mapa do capítulo 1 poder jogar o mapa do capítulo 1! Existem outros Battle Royales que funcionam assim, se não me engano o Free Fire ou o PUBG tem mais de um mapa ali pra você escolher, não sei! Acontece que existe uma problemática! Com mais de um mapa pros players escolher, menos players estarão jogando cada um deles! A comunidade vai se dividir e a gente vai ter cada vez mais botes nas partidas! Esse talvez seja o maior problema e talvez por isso a Epic nunca tenha feito isso! Nunca tenha colocado mais de um mapa pra gente escolher, mais de um mapa de Battle Royale! Porém, o Fortnite OG foi um grande sucesso! E existe, a gente sempre conversa sobre isso aqui, existe uma parte grande da comunidade que não tá muito aberta ao novo! Geralmente é uma galera mais do competitivo, mas não só do competitivo! Existe uma galera que gosta do Battle Royale mais raiz mesmo! Não gosta muito dessa questão da gente ter poderes, sabre de luz, carros com torretas! Eu particularmente amo! Eu particularmente prefiro essa bagunça! Mas tem uma parte da comunidade que fica muito insatisfeita com essa descaracterização de um jogo de tiro, né? Eu entendo a lógica dessa galera, embora eu não compartilhe desse mesmo gosto! Mas cara, a gente tá falando de um jogo de tiro que nem sempre você precisa de usar armas pra vencer, pra jogar! Na temporada passada mesmo você podia montar ali seu set só com poderes da Marvel! Na temporada retrasada eram os carros, nem arma você precisava! Só que meio que a Epic já tinha conseguido uma solução pra isso, que é o Fortnite Reload, né? Na minha opinião, inclusive, foi muito positivo! Eu não joguei muito o Fortnite Reload, mas uma galera abraçou muito esse modo e eu acho que supriu essa necessidade de manter ali o Battle Royale mais raiz! O problema é que o fato de existir também o modo Reload divide ainda mais a quantidade de players, né? É mais um Battle Royale! Cara, o que a Epic tá tentando fazer é agradar os players! Agradar os players de Fortnite! E isso não é ruim! Isso é bom! Ah, mas a gente vai viver de coisa velha! Cara, mas a Epic não tá abandonando as coisas novas! E é isso que eu falo, o Fortnite é um lugar pra todo mundo! Eu só espero que eles consigam sustentar tudo isso! Porque são muitos modos de Battle Royale funcionando simultaneamente! Só que já entram mais dois modos, porque tem o Battle Royale e o Trocação, né? O Zero Build! Se eles tiverem condição de investir em tudo, ok, cara! Beleza! Se uma coisa não atrapalhar a outra, eu não vejo problema algum! E além do mais, cara, a gente vai ter a oportunidade de jogar o Capítulo 1 inteiro! Eu vou poder, cara, jogar em cada temporada! E o melhor de tudo é que a temporada vai virar a cada mês! Então pensa, a gente tem ali o Battle Royale, onde a temporada dura cerca de três meses! A cada temporada do Battle Royale, a gente vai ter três temporadas do Fortnite OG! Vai ficar até difícil enjoar do jogo, porque a gente vai estar jogando ali o Battle Royale! Então quando o Battle Royale estiver um pouquinho enjoativo, tem temporada nova lá no Fortnite OG! E aí a mesma história vai ser nostálgica pra quem pegou a época! Vai ser uma novidade pra mim que não jogou a temporada 1 do Capítulo 1! Eu realmente acho que o único problema é se não tiver quantidade boa de players! Se a gente tiver muito bot na partida! Mas, cara, meio que já tá assim! Meio que a gente encontra muito bot na partida! Eu realmente não gosto disso! É um jogo online e a gente quer encontrar outros players! Eu só fiquei com uma dúvida! E o que acontece depois da temporada X? Volta pra temporada 1 de novo? Ou a gente entra pro Capítulo 2, né? Isso seria interessante! Eu acho que faria mais sentido! Imagina se a gente sempre tiver um Fortnite atrasado, um Fortnite 5 capítulos atrasados! Porque a gente vai entrar agora pro Capítulo 6 e vai ter esse Fortnite Capítulo 1 acontecendo simultaneamente! E a duração bate, né? É mais ou menos um ano! Os capítulos mais novos aí tem 4, 5 temporadas com a duração de um ano! E o Fortnite Capítulo 1 vão trazer aí 10 temporadas! Isso, teoricamente, dá 10 meses, né? Se forem trocas mensais! Mas talvez eles estendam a temporada ali um pouquinho, alguns dias, pra caber em um ano! Dividir 10 temporadas em um ano! E aí a gente vai ter sempre um Fortnite atrasado! No ano que vem a gente vai ter o Capítulo 2! Daí daqui 2 anos talvez dê tempo suficiente pra trazer de volta o Capítulo 3! Agora eu, particularmente, não gostaria de ver o Capítulo 3! Mas eu sei que muita gente gostaria! E seguindo essa lógica, em algum momento o Capítulo 5 estaria de volta! Tipo, quando a gente estiver jogando a temporada 10 do Fortnite, a gente vai ter o Capítulo 5 de volta! Daqui 4 anos! Ok, eu acho que daqui 4 anos eu gostaria de jogar de novo o Capítulo 5! Mas isso aqui sou eu viajando! E, além do mais, envolve parceria, né? Porque, no caso do Capítulo 2 do Fortnite, tem a temporada da Marvel! Tá, a gente tá falando da Disney! Possivelmente seria muito tranquilo reprisar a temporada da Marvel! É, eu gostaria que fosse assim, cara, né? O que você acha? E passe de batalha e evento ao vivo, como é que vai ser? Porque, cara, é... nós não sabemos se teremos passes de batalha! Seria legal se todo mês eles lançassem um passe ao dia, hein? Ainda mais agora que foi revelado que, jogando em qualquer modo, você vai subir de nível em todos os modos! Então, é... dá pra farmar vários passes de batalha simultaneamente! Seria legal se eles fizessem passes de skins do Capítulo 1 mescladas e colocassem no Fortnite ao dia! Seria muito legal! Mas, até o momento, não se sabe sobre passe, né? Não falaram nada sobre passe de batalha! O Fortnite Reload não tem passe de batalha! Então, se espera que o Fortnite ao dia também não tenha! E eventos, né? E os eventos lá do Capítulo 1 vão ter eventos? Seria muito legal se eles refizessem os eventos, exatamente como eles eram! Não precisa trazer nada novo, não precisa investir, nada, cara! Só refaz igual era! Só pega lá as animações que eles já têm prontos, provavelmente eles têm backup de tudo isso! Só coloca de volta no jogo, né? É melhor do que a gente não ter nada! No Battle Royale, evento de história tá difícil, cara! Tá difícil! Mas eu queria ter a oportunidade de assistir o evento do Robomech vs Monstro Capos, cara! Eu queria muito essa oportunidade! O evento do Vulcão, o evento do Cubo Kevin... Não sei se a Epic vai investir nisso, né? Porque, querendo ou não, tem a questão de parar o servidor! Tem que reprogramar as animações ali... Eu não sei exatamente como é que funciona o processo, mas... Não deve ser tão simples assim! Mas também não é complexo quanto criar um conceito do zero, um evento do zero! Agora, falando de evento, a gente também tem o evento do Battle Royale, que vai acontecer nesse fim de ano! E aí eu volto lá no início do vídeo, quando eu falei sobre a divulgação, lembra? A gente teve o evento Big Bang, que nada mais foi do que uma divulgação para os novos modos! O evento Big Bang foi ruim? Na minha opinião, não! Mas na minha opinião, ele deixou a desejar no que diz respeito à parte da história, da lore! Mas eu não me incomodo com a parte da divulgação, até porque se a gente pensar bem, eventos musicais são eventos de divulgação! Acontece que o Fortnite Remix parece não ter uma história em se tratando ali da ilha! Tipo, a história da Valentia tá prosseguindo, mas essa história não tem tanta conexão com a ilha! Eu já fiz um vídeo falando sobre isso! Já fiz o meu vídeo de história, se você não assistiu, assiste! Mas a gente tem uma história progredindo, mas a ilha do capítulo 2 só tá ali pra gente jogar mesmo! A ilha em si não tem a ver com a história! Resumindo, é isso! Então eu não sei, o evento do final dessa temporada vai se encaixar com o quê? Vai se encaixar com a ilha ou vai se encaixar com a história? A Epic não deu esperanças pra gente de que vai ser um evento encaixado com a história, cara! Eu particularmente queria que fosse, né? Queria que fosse um evento ali falando da Valentia, da questão dela com a caixa de Pandora, e agora a questão da Valera também, né? A Valentia tá colocando ela sobre os holofotes! Então eu queria que de alguma forma o evento fosse sobre isso! Mas pensando em divulgação, talvez a Epic queira divulgar o capítulo 1! Então talvez a gente tenha aí um evento que de alguma forma vai transformar a ilha do capítulo 2 na ilha do capítulo 1! Isso poderia ser feito de várias formas! A gente poderia ter um flipside, por exemplo! A gente poderia ter de novo um evento dispositivo, mas dessa vez, nesse evento, o ponto zero vai colapsar e gerar um Big Bang! Poderia! Eu só digo uma coisa, não criem expectativas quanto à história! E se for uma divulgação pro Fortnite OG, pelo menos ali se trata de divulgar algo que a galera gosta, né? E no mais é isso, meus amigos! Vamos ter a oportunidade de jogar o capítulo 1 inteiro! Eu tô feliz com essa oportunidade! Eu gostei! Vai ser bom essa experiência! Mas eu quero ver a sua opinião! Comenta aí o que você achou! Gostou da ideia? E você que é um fã mais antigo? Vai preferir jogar o capítulo 1? Comenta aí! Enquanto você vai deixando a sua opinião, eu vou ficando por aqui e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos! Só força! Tamo junto sempre! E eu fui! Valeu!